Bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo! Estamos aqui com o meu amigo Bernardo do 6L Cupra E hoje é lá se gostam da fruta! Caralho, moleque! Eu tenho a mão! Eu tenho a mão! Ei! Se você vira! Se você vira, você vai fazer a live! Se você vira que eu for, vou fazer a minha vida! Vem cá, mua! 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 Vamos começar aqui, estou aqui com o meu amigo Bernardo Olá Bernardo, um bom dia para o pessoal Fica a namorada do Bernardo aqui atrás, eu estou a esconder Está com vergonha E estamos aqui no 6L Cupra do Bernardo 6L mais maricas que eu já vi até o dia 2 Estão tudo, estes formadores gostosos aqui como deve ser Pronto, falta, vou vos apresentar aqui o 6L Cupra Como eu já disse, a 160 cv de origem Aqui, o carro está brutal mesmo Ao vivo este carro está com uma presença muito fixe mesmo Ele é muito cuidadoso com o carro E o carro está, todos os pormenores que vocês possam imaginar Que o 6L possa ter e não ter, ele já meteu Então, como é que é? Estás contento com a tua máquina? Espetáculo Espetáculo Estás a olhar os carros do mundo Para tudo Olha eu que também jogo de som do mesmo lado da minha equipe Por isso não acho que eu puxo a braza à sardinha E a nível de... Bernardo, tens o carro há quanto tempo? Vai fazer agora 2 anos e meio mais ou menos Já tens o carro há 2 anos e meio Sim, por falta disso Tu compraste o carro praticamente de origem? Praticamente de origem, tinha apenas um turbo Um 20 Um 2052V, nada de especial E estava sem a panela final, na altura E isto foi um carro que tu sempre quiseste ter? Sim Foi uma pancada do momento Desde os 17 anos Antes mesmo de ter a carta, não é? Já era um 6L que querias ter? Já era um 6L, vi uma foto na neta e foi aquele Enfim, eu digo que moro à primeira vista mesmo E antes de ter este carro, tu tinhas tendo um 6K2, não é? Sim Já tiveste todos os carros, mas foi logo tipo... Não O meu primeiro mesmo foi praticamente o 6K2 O 6K2 Você vendeste o 6K2 porque já tinhas o 6L em vista Ah, foi assim... É assim... Já tomou mais algum dinheiro juntos Juntos, exatamente Exatamente Depois entretanto, meti o carro à venda Também já sabia mais ou menos o dinheiro que ia fazer com ele E já com as poupanças e com a venda do carro, já dava para ir buscar um 6L E pronto, vendi o carro Andei mais duas, três semanas a ver aí 6L, 6L, 6L Não te mandaste logo ao primeiro? Não, mandei mesmo ao primeiro, mas tentei não ir para o mais barato As vezes barato sei que é É, é um bocado por aí É assim que o carro está mesmo super cuidadoso, o carro está mesmo brutal Esquece, eu já conheci o Bernardo há algum tempo E pronto, eu cheguei a ver o 6K2 dele, também estava super brutal mesmo Feito ao pormenor, é pá, mas esquece a ver este 6L e... Um exemplo a seguir, assim dizendo, não é? Tem que meter o meu assim também O carro está mesmo bacana Prontos, vende este 6K2, foste pegar o 6L Tinha um 20, 56, 52, 56 Tinha um 20, 52 Tinha um 20, 52 e... Compraste o carro Comprei o carro, fiz uma reparozinha logo para começar No João, no João Paulo No João Paulo sempre É pá, com o passar do tempo E pronto, já não sabia como é que eu estava Sim Eu partiu Ok, stop Partiu o touro Morreu Pronto E atualmente, tu tens... Vamos começar a falar pelas rodas Atualmente, o que é que tens a nível de pneus? É pá, tenho os Neon Kang, os NS2R 17, 40 205, 40 205, 40, 17 205, 40, 17 205, 40, 17 E 600 LCR, não é? Acho que não se chama LCR É tipo as Ents Originals de carro É a Ents Originals de carro Original CUP A nível de Callovers, tens o que? AP, AP Racing No meu 6K2 também esqui a ter Não gostei Não gostei Não sei se é por este carro ser um pouco mais pesado Que acaba por assentar-me melhor Se é ligeiramente mais confortável Anda-se até bem Portanto, bastante satisfeito com o AP A nível de Travagem? Travagem, tem Travagem Original 312 Pois, a cena é que as carras já estás 312 Já estás 312 Ainda não tem discos melhorzinhos Os ATE por exemplo Os PowerDisc Não sei o que, ainda não tem Mas futuramente é para levar Claro Claro A nível de interiores Mano, este carro está simples mas está bonito O carro está muito bem cuidado mesmo O que é que tu tens a nível de interiores? É pá, tenho aqui Tenho o voante do CJ Dos mais recentes Sim, tens o voante do CJ FR Tenho aqui uma manete Um pouco sinalizada por mim Não é do Cupra Mas É como se fosse É como se fosse Tenho o Rádio 2DIN Android Android É claro, só que uma cena Muito das coisas que tu tens aqui Tipo, és tu que cadaptas tudo E és tu que fazes com o cabo A maioria Ou tirando a parte mecânica Que também ajudas o João Paulo Não é? Vai lá dar a tua música Sim, tento ajudar no que posso Exatamente Mas a nível tipo de Sim, mais tipo estético Desculpa-me o termo Das mariquices És tu tudo que instalas A maioria tenta instalar Ou tentas também Se precisas de alguma ajuda Ou assim Obviamente que o João Paulo Também está mais habituado Exatamente E sem dúvida alguma Deixas sempre o trabalho Para ele E não tem nada a dizer O homem é um crânio Não Isso é O homem é pá E o homem é cuidadoso Com as coisas É cuidadoso O homem é reprogramador É mecânico É eletro system É tudo É quase carpinho É tudo É tudo É tudo O homem é de sete ofícios Um abraço e pós João Também de 5 estrelas Rapaz, 5 estrelas Vocês já viram? Eu já No banco temso Foi onde eu pedi meu carro No banco temso Exatamente O JB power Vou deixar a página do Facebook Descrita na Baixo do video Na descrição Tens o manómetro De Acento Speed Três bares Três bares Aqui dentro da conduta do ar depois vocês vão poder ver. Este carro de origem já vem todo preto. Nível de quadrante, pilares... Teto, pilares, quartelas... Todo preto. Tenho uso dos meus pedais. Aqui é o pé dos pés. Tenho as capas todas do apoio do pé. Podem ver aqui. Uma marquicezinha. Mais uma. E mais uns pormenores por aqui. Também aqui é o pé do feixe. Também tem aquele chapinha. Podem fechar a porta. Os bancos aqui do Cupra. A ver se o malta consegue ver. O carro está muito fixe. Agora vamos-vos dar um passeio de atrás. E partiu o turbo. Partiu o turbo. Partiu o turbo. E o que é que tu fizeste? Realmente na altura não era a melhor para eu partir. Mas acho que nunca é. Digamos assim. Eu não quis estar a... Não quis estar a meter... Agora vou gastar 200 ou 300 horas. E meto um turbo. Só para desarrascar. Como ia gastar o dinheiro. Acho que não fazia sentido algum. Ou vai para aí ou para isso. Ou para a gente. Então o que é que eu fiz? Acabei por meter também um kit de intercooler. Basicamente. Teste um XXXXXXL. Chegaste lá e já lhe. Quero o maior intercooler que tiver aí. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Por acaso quem me fez o trabalho da linha. E do kit de intercooler. E até mesmo com a admissão que tem ali. Sim. Foi o Guilherme da PDL Motorsport. Guilherme da? PDL Motorsport. Lá do norte. É pá. Um rapaz de confiança. Acima de tudo. Trabalho excelente. Foi só chegar e aplicar. Não tive stress algum. Tudo direitinho. Tudo direitinho. Tudo direitinho. Tudo direitinho. Tudo direitinho. Tudo direitinho. Baixámos a pressão. E. A 2.5 basicamente. E. E. Correu mal. Não. Correu bem. O carro ficou a andar. Mandou a água fora. Reduzimos a tal. A pressão para 2.5. A pressão. Deram-lhe usas de 2.5. Obviamente. Só que depois passaram os tempos. Tempo mais tarde. Depois de muita esfrega. Exatamente. Muita esfrega mesmo. Cedeu. Cedeu. A feijuna da cabeça queimou. Não. Foi ao limite. Até que depois eu. Mas também. Tu querias isso. Que é para que erras o bicho. Não vou dizer que não. Porque também é a minha intenção. Morreu que bom. Era meter mais material. Não queria ficar só por aqui. Então até fevereiro. Tu apenas tinhas o 22.65. E IC. E IC. Compraste camo 272. Injetores. Injetores. Injetores que? Race 120. Race 120. Trabalhaste a cabeça. Trabalhei a cabeça. Balão de admissão. Balão de admissão. E pronto. E montaste tudo. E montei tudo. E pronto. E fomos afinar. Afinar. Um bocado em cima do joelho. Exatamente. Foi por acaso. Que a gente queria ir passear à noite. Exatamente. Queríamos ir ver o sol à noite. E o homem afinou ali. Exatamente. Era um passeiozinho. Afinou ali o carro um bocado à porção. Mas até nem teve um resultado muito mau. Apesar que tu achas. Tu e o próprio João Paulo. Sim. Disseram que falta dar um toquezinho no carro. Que é o normal. Até mesmo ali. A terceira. Na troca de caixas. A gente se sente na troca de caixas. Especialmente. Sim. Mas é pá. Fez o que tinha a fazer. Uma répera de uma hora. Assim dizendo. No instantinho. Por volta disso. Uma hora quase tarde toda. Foi ali ao final da tarde. Mas é malta. O João Paulo. Faz eletrónicas. E tem banho de potência. Sim. Se só uma vez quiser. Não precisarem de alguma coisa. Eu vou deixar. Como já referi anteriormente. A descrição. E no. A descrição do Facebook. Dele. Manda uma mensagem privada. Ele dá orçamentos. Responde as mensagens. Ou para as 5 estrelas. Malta. E fizeste eletrónica. E qual é que foi sucedido? É pá. Deu. 235 cavalos. E 590 e tal. De 100 metros. Tu estás maluco? What? What the fuck? É pá. Foi o que deu. 235 cavalos? 235 cavalos. Ai. 235 cavalos. É pá. É pá. 235 cavalos. 235 cavalos. 235 cavalos. E 590 e 6 ou 7. Ou que que foi? Nm. É pá. É pá. Vamos lá, vamos lá. Eita a máquina, mano, tá muito na pista, gente, sabe? Vai, malta, agora sou eu que vou mandar aqui um gandaço aqui no meu carro. Ah, isso não é o meu, mas é igual. Oh, brutal, esta embaragem, tá tipo suavezinho e tal, tá suave, é verdade. Agora vais aprender o que é aqui com o pai das mudanças. Ui. Sabes que sim, mano. Ui, tadinho. Sabes que sim. Ai, esquece, este carro tá mesmo, brutal. Este vante fica boi bem neste carro. Boi, malta, vamos lá. Estou já tão um bocado nervoso estar a conduzir no autobito a outras coisas. Dá pra nos ir a primeira vez num carro forte. nada. Muito bom. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Muita boa, Marcos Guedes! Marabéns! E a nível de ideias futuras, o que é que tu ainda queres fazer mais no carro? Em termos mecânicos, não tenho de mexer muito mais, não sei, talvez metam uma bilha, não sei, vamos ver o que o futuro nos diz Mas em termos de interior e exterior ainda pretendo fazer aqui mais algumas alterações Tenho de meter, já tenho até em casa, as ceias, as embaladeiras laterais Tenho de meter outros bancos forrados Não sei ainda, ainda ando a estudar Outros bancos, cinza, a partida vermelhos Queria também mudar os farolinhos, mas acabo sempre por ficar com este Porque este aqui eu gosto, mas também queria mudar os farolinhos Embréagem Steel Power Embréagem Steel Power Embréagem Steel Power, 5 estrelas, nada a apontar, não me patina, não é demasiado rija Conduz-se diariamente muito bem, espetáculo Então bem, os cozinheiros do teu carro, João Paulo na eletrónica e na montagem do motor Exatamente Cabeça Fornecimento de material, digamos assim, cabeça e subagens e linha VDL Motorsport VDL Motorsport Exatamente E depois também, quem me afinou os injetores, foi esse aqui a todos, o Zinho E é lá que me deu a afinação E pá, 5 estrelas também, valores sempre todos certinhos Tudo brutal mesmo Nada a apontar Foi chegar a montar e o carro estava brutal Espetáculo Se é que interessa Tens linha de quê? 63,5 Linha de 63,5 Linha de 63,5 E aí Bem, agora vamos pedir a vocês Quero agradecer a todos o apoio que me têm estado a dar Quero agradecer a vocês por não desistirem de mim Por não me deixarem de subscrever o meu canal Obrigado É pá, eu tento sempre trazer o máximo possível De conteúdo que eu vejo que acho que vocês vão gostar 6L Cupra do Bernardo Já estávamos para gravar algum tempo Só que entretanto Ouvi estes incidentes De queimar a junta Depois foi isto, depois foi aquilo Pronto O que interessa é que está aqui O carro está mesmo brutal Quero lhe agradecer mesmo Um grande obrigadão mesmo Por me ter dado a oportunidade de gravar o teu carro E é isso malta Agora vou passar aqui a mensagem ao Bernardo Para ele agradecer Aqui até agradecer Depois de despedir É pá, tenho a agradecer Especialmente aos meus amigos A Leonardo por exemplo Também um grande amigo Também sempre presente A dar os bons conselhos A dar as suas opiniões Porque é mesmo assim que isto funciona Cada um tem a sua E é bom termos várias opiniões E é mesmo assim É pá Também um abraço ao Guilherme Para o fornecimento do material Tudo por 5 estrelas Um grande agradecimento à minha namorada também Aparece a namorada do Bernardo Faz o tchau É justo É justo Ela também tem muita paciência para maturar E também está sempre a apoiar E acho que isto também é de valor Oh Inês, eu parti o carro E lá tem que estar na linha Exato para o Bernardo É verdade É fudido É lixado É lixado É lixado É lixado Um grande agradecimento ao meu amigo Bernardo Lopes Que também está sempre Sempre presente Até às duas Três da manhã Estamos de volta do carro Dias de semana Fins de semana As alturas que for E o homem está sempre presente comigo Que anda Bernardo Grande mano mesmo Grande mano Mesmo de irmão Não é sangue Mas é como se fosse E Obviamente Um grande agradecimento ao João Paulo Por tudo que ele tem feito Pela paciência Pela dedicação A maneira como trabalha Epá E mais que um mecânico Ele é de Siste E seja o que ele for Um grande amigo ele é Isso é Prontos malta É isso Tchau Porta Espanha